Estamos aqui na Secretaria de Agricultura, onde está acontecendo a expensão municipal e estadual dos carros pipas. Bom dia a todos, bom dia TV Nordeste, com satisfação mais uma vez que a gente participa desses áudios, dessas inserções na TV Nordeste e essa importância, a importância não só para a Secretaria de Agricultura, mas para toda a população de Araripina, onde a frota da Operação Pipa do Exército está sendo inspecionada nesse momento pela Secretaria Estadual, em consonância com a Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, para que façam as devidas exigências a toda a frota da Operação Pipa do Governo Federal, não só do Governo Federal, como posteriormente será feito na Operação do Governo Estadual e do Governo Municipal. Isso está sendo cobrado hoje pelo Ministério da Integração Nacional, através dos recursos que são repassados aos batalhões que executam a fiscalização e a administração desses recursos, para que a finalidade maior, que é a distribuição d'água lá na ponta, que é a distribuição d'água para a população, que a população possa receber uma água de boa qualidade. É uma parceria da CONDEC com a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Então, assim, a princípio, a Vigilância Sanitária do município e do estado, ela passa a monitorar a qualidade da água, como também o Exército passa a monitorar essa qualidade da água. E daí surgiu a expersão dos caminhões pipas, para que eventualmente não aconteça água aí sem qualidade para a população.